E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu acredito que muitos não vão reconhecer essa imagem, mas é isso aí. Acredito e tenho certeza que muitos reconheceram. É o seguinte pessoal, estamos aqui às margens do Rio Pinheiros, precisamente aqui à nossa frente do lado da estação Jurubatua da linha 9 Esmeralda da CPTM. É isso aí pessoal, hoje nós estamos na Ciclovia, trazendo esse vídeo para vocês. Informações sobre o Córreos Avulvos, como que está o andamento das obras nesse ponto, que a gente estava mostrando pontos críticos aqui. Vocês lembram do último vídeo que eu fiz, tinha muito lixo. E eu vou deixar do lado direito, superior nos cards, para quem não viu aquele vídeo e quiser dar uma olhada para conferir, conferir o que de fato está acontecendo. Hoje, dia 2 de abril de 2021, agora são exatamente pessoal, 10 horas e 26 minutos. É isso aí, Rio Pinheiros, acontecendo as obras. Hoje estou de bike pessoal, comprei uma bike essa semana. E há muito tempo que eu não andava de bike, resolvi comprar, até porque seria bem melhor estar registrando as obras para vocês seguirem na Ciclofaixa, né? Para ter uma noção e uma ideia do que está sendo feito, o que está acontecendo. Aqui pessoal, tanto para quem está indo na Ciclofaixa e quer pegar o trem, tem essa passarela aqui. E para quem vem da estação, também tem esse acesso à ciclovia aqui. Então, por isso que eu falo para vocês, venham visitar, vale a pena. Eu garanto para vocês que é um passeio, é um passeio muito interessante, muito bacana. Passeio às margens aqui do Rio, está valendo a pena. A Ciclofaixa está lotada e vocês vão ver nos próximos vídeos que vamos estar trazendo aqui para vocês, beleza? Então, trem chegando aí, sentido Osasco. E vamos atravessar para mostrar para vocês os avulvos. Segundo aí pessoal, pesquisas, esse córrego tem 7.6 quilômetros. Ele é bem extenso, ele corta vários bairros, né? E a gente percebeu que vem mudando bastante. Essa era uma das partes críticas aqui pessoal, próximo ao Shopping e Supermarket. Aqui estão fazendo uma Ciclofaixa nova, fazendo a parte de paisagismo. Ali tem tipo, como se fosse um museu dos avulvos pessoal, onde tem fotos, informações, tem tudo ali. Então, eu não vou conseguir registrar hoje lá dentro, porque está fechado por causa dessa fase restritiva. E tem essa parte aqui pessoal, branca aí, com a construção. Essa aqui é uma parte da Sabesp, né? Que fizeram aquela parte do córrego, né? Esse córrego, ele chega nesse ponto pessoal, próximo à estação. Ele faz uma espécie de Y ali naquela ponta. Vocês lembram que os avulvos, ele descia, né? Do jeito que está aqui, ele desce lá perto da estação e vinha uma mutueira de lixo. Então, esse aqui ó, é como se fosse um memorial ali dos avulvos, aquela parte. Ficou bem interessante pessoal. Eu teve um dia que eu entrei aí, só que eu estava sem a câmera e eu não consegui registrar para vocês. Mas vale a pena, é como eu falei para vocês, passeio aqui na região, vale a pena. Venha visitar a Ciclofaixa, venha andar. Aqueles que ficam só criticando aí no canal, nos comentários, venha estar maquiando, que é mentira, que é isso, que é aquilo. Pelo menos tenha coragem de vir fazer um passeio e verificar você mesmo. Se pelas imagens está sendo difícil para você acreditar, né? Então vem aqui, faz um passeio aí, é grátis, não paga nada. Entendeu? Então vamos seguir aqui para o vídeo, então peço para que você já deixe aquele like, comenta, compartilha. Isso nos ajuda bastante. Você que está chegando agora, meu cabanada, seja muito bem-vindo. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Estou gostando dessa parte pessoal. Está ficando bem interessante. Está bem arborizado, né? Quem sabe, o pessoal que é da região sabe que essa parte dos avovos é bem complicada. Aqui alagava, eu não sei agora. Até porque não teve aquelas chuvas gigantescas que alagassem esse ponto. Mas essa avenida aqui é a Avenida Nações Unidas. Sentido da primeira faixa aqui que nós estamos vendo os carros seguindo para a direita. É sentido Cidade Dutra, Palhelheiros, entendeu? E o outro lado da pista, subindo para a esquerda, é sentido Santo Amaro, João Dias, Pinheiros, centro, o que você imaginar. E aqui pessoal, ele só segue e é extenso. Como eu falei, são 7.6 quilômetros, é bem extenso. E ele corta vários bairros também, que eu vou estar passando para vocês. Esse córrego, o pessoal, ele nasce na rua Navio Perdido, em Americanópolis. E passa por Vila Missionária e corta os bairros de Joaniza, Consórcio, Campo Grande. Magiando importantes avenidas da região, né? E como a Yervante, Avenida Interlagos e Caim, desaguando no rio Pinheiros. Pessoal, não sei essa continuidade, mas se eu não me falho a memória, onde você está vendo o canteiro central, era igual você está vendo desse lado aqui, aberto. Eu estou achando que eles fizeram uma espécie de laje, né? E canalizaram, eu não tenho certeza. O pessoal da região, comenta aí, deixa nos comentários. Eu não vou fazer pesquisa para colocar essa informação, porque é bom essa interação para a gente. Então, deixa aí nos comentários, você que é da região, que sabe. Mas se eu não me engano, pessoal, ela era descoberta até lá em cima, eu não tenho certeza. A gente consegue ver o Shopping SP Market, à nossa esquerda. Eu comprei a bike nessa loja, não nessa loja, comprei pela internet. Não vou fazer merchan dessa marca aí, mas gostei, vale a pena. E o Shopping aqui do lado, pessoal, aqui tem uma empresa gigantesca, né? Uma multinacional, ela faz motores, né? É a famosa MWM, ela faz motores para montadoras, né? E várias montadoras, né? Como GM, Ford, essas aí. E é isso aí, pessoal. Aqui nesse ponto, né? A gente, como eu falei para vocês, o córrego, ele sai um ponto aqui, onde vocês lembram aquela última obra. E olha aí, pessoal, a qualidade da água. Nós vamos fazer um sobrevoo arrasante ali, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo na região. A gente vê as águas até com movimento legal, que não víamos há muito tempo, né? Esse movimento não existia. E aí, pessoal, tem umas nascentes mesmo, desse lado, onde não tem ciclofaixa, que futuramente vai estar sendo feita também, pessoal. Do outro lado também, em alguns pontos. E aqui era aquela obra, onde a gente viu há um tempo atrás, que o operário entrava com um carrinho. É bem gigante aí. Deságua aqui, pessoal. Usar vovoo, e lá na outra ponta, lá que é mais antiga, que a gente vai estar mostrando. Tem lixo ainda. A gente destaca os pontos negativos e os positivos também. Muita área verde do nosso lado esquerdo. Do nosso lado direito, começou plantação de mudas desse lado, pessoal. Eu verifiquei isso andando hoje de bike na bicicleta. Fiz filmagens também. Então, próximos vídeos, tem novidades aí pra vocês estarem acompanhando. E aqui a gente mostra tudo para vocês em primeira mão. E é isso aí. Vamos seguir mostrando tudo nesse ponto. Era um ponto que eu queria, pessoal, atualizar já vocês há um tempo, né? Faltou oportunidade aí de estar vindo aqui. E eu achei hoje que seria uma oportunidade interessante de estar fazendo esse vídeo hoje na região pra vocês. Vale muito a pena. Vocês estão vendo a ciclovia aí bem movimentada, né? Como eu destaquei no vídeo, descendo. A ponte Interlagos fica lá no fundo, né? Aí fica a usina de pedreira lá no fundo e entre outras aí. Então, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. Eu esperava muito pouco, na verdade, sobre essa obra, né, pessoal? Então, eu precisei ver algumas coisas acontecendo aqui pra poder ter mais certeza do que está acontecendo. Então, eu estou sempre passando pela região. João Dias, vocês viram lá? Lá está do mesmo jeito, aquele trabalho sendo feito. Porque o trabalho lá, pessoal, o que vai acontecer lá é o mesmo que aconteceu aqui. Como vocês viram, eu destaquei, são 7.6 km vindo esse córrego, os avovus. Imagina, todo o trabalho que passa em várias comunidades tem que ser feito, né? Não é só tirar lixo, tem que canalizar esses esgotos, tem que fazer tratamento. E olha só a qualidade da água nesse ponto, pessoal. Realmente bem interessante, olha só. Vocês estão vendo aí? É aquilo que eu falei pra vocês, né? Realmente mudou e vem mudando. E olha só. É isso, pessoal. É o que eu sempre comento com vocês. O que é positivo, a gente destaca e fala. E o que precisa ser melhorado, também a gente vai cobrar, né? Vai pedir, né? Vai estar sempre destacando, né? O importante é quando for usar os comentários, usar com sabedoria. Precisar cobrar alguma coisa, chegar e mandar um e-mail pra superintendência que é responsável e pra tomar alguma atitude em referência a alguma obra. Não adianta ficar só em comentários tentando, entendeu? Às vezes é muito bom a gente ver comentários, mas tem coisas que não vai resolver. Tem coisas que não adianta. Ah, vai daqui a 100 anos, vai limpar. Então, se daqui a 100 anos você tiver, você nem vivo vai estar. A verdade é essa. Então, a gente tem que usar os campos, usar as coisas, né? Ao nosso favor. Fazer o... Fazer valer o nosso direito, né, pessoal? Isso aqui é o nosso direito e ninguém tá fazendo mais que a obrigação. A gente paga imposto. A gente pagou imposto pra sabedoria, né? A maioria das pessoas pagam imposto. Então, quem jogou... Quem foi que jogou os esgotos aqui, a maioria? A própria empresa. Infelizmente, essa é a realidade, pessoal. A própria empresa recebia o... Para tratar o esgoto e vinha pra cá, entendeu? Ela fazia canalização e ela mesmo jogava por aí. Agora estão correndo atrás. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trazendo pra atualizar vocês. Um abraço aí a todos. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! E aí Tchau, pessoal!